Então, vou nisso aqui. Pode tirar a apresentação um segundo, só para a apresentação? E aí, depois você divide de novo. Fechar essas coisas aqui. Meu zoom eu perdi, não sei onde ele está. Já está, mas está ao vivo. Pronto. Já começou lá no YouTube, então, oi, gente. Primeiro, boa tarde. Estamos aqui para mais uma palestra, do segundo palestra do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFRJ. Hoje, a gente está recebendo o doutor Gabriel Nakamura. O Gabriel, ele fez o mestrado dele na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E, atualmente, ele é pós-doc da URGS e professor substituto na UFC. Inicialmente, o Gabriel, ele estudava estrutura de comunidades de peixes. O que me interessava muito foi quando a gente se conheceu, mais ou menos. E, depois, ele foi ampliando a pesquisa dele para vários outros grupos e para comunidades virtuais. Então, ele começou a simular comunidades virtuais, padrões de comunidades em face de diferentes processos, diferentes mecanismos, para ver como a diversidade, a multidimensionalidade da diversidade se comportava. Atualmente, ele está interessado em entender a melhor dimensionalidade da diversidade biológica em nível de comunidades, além de contribuir com padrões de diversidade filogenética de diversos claros neutropicais, como homíferos e peixes. Ele, hoje, vai apresentar um pouco da pesquisa dele relativa a essa dimensionalidade da diversidade em nível de comunidades. É isso. Pode começar quando quiser, Gabriel. Bem, me ouvem bem? Então, deixa eu colocar aqui. Partilhar a tela. Certo? Estão vendo? Está tudo ok? Tudo certo. Sim. Está bem. O meu mouse fica parecendo o meu ponteiro também? Só para eu ter certeza de que eu estou... Está ótimo, então. Bom, então, boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado ao Bruno por ter me convidado para fazer essa fala hoje junto do PPG Ecologia, da UFRJ. Obrigado também ao próprio PPG por abrirem esse espaço para eu contar um pouquinho, não só desse tema específico de dimensionalidade, mas também um pouquinho da trajetória acadêmica até chegar nessa ideia de dimensionalidade. e obrigado também a todo mundo que está aí gastando um pouquinho do tempo para ver essa apresentação e um pouquinho do tema que eu vou falar hoje. Bom, então, o título dessa minha fala hoje é esse, com quantas métricas se descreve uma comunidade? O uso da dimensionalidade na descrição da biodiversidade e ecologia de comunidades, né? E, então, como o Bruno já adiantou um pouquinho, eu vou falar para vocês sobre especificamente esse conceito de dimensionalidade e como ele ajuda a gente a entender um pouco melhor o que é a biodiversidade ou como representar a biodiversidade dentro de um contexto de ecologia de comunidades. E aí, primeira coisa, para quem não viu, ou até para quem viu, né, o filme, só adiantando essa apresentação, pode conter alguns spoilers para algumas pessoas que não assistiram tanto Interstellar quanto Star Wars, tá? Então, me desculpem se eu der spoilers sobre esses dois filmes ou a saga completa de Star Wars, né? Mas eu coloquei essa imagem aí, que é uma das imagens do filme, quando o personagem principal entra naquilo que eles chamam de tesseract, né, na física, que basicamente é um espaço multidimensional. É um espaço que tem não só as três dimensões nas quais a gente está acostumado, né? Largura, altura e profundidade, mas ali ele tem cinco dimensões. Tem mais dimensões do que as nossas próprias vistas podem enxergar. E tem um tanto a ver com o que eu vou falar para vocês hoje, porque o tema que eu vou falar para vocês hoje, no fim das contas, é um assunto multidimensional, né? E quando eu comecei a investigar ele, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto o personagem principal do Interstellar, quando ele entra no tesseract, meio perdido e sem entender muito bem o que que estava acontecendo, o que que era aquele monte de dimensão, o que que era essa tal, no meu caso, de biodiversidade, né? Então, é por isso que eu coloquei essa imagem aí no início, também. Me desculpem aqueles que não assistiram o filme. Bom, o Bruno já fez as apresentações formais, né? Mas quem quiser saber um pouquinho mais de mim, vocês podem me encontrar nesses lugares, e além das apresentações formais das quais o Bruno fez, eu acho que, de maneira bem geral, para dizer quem eu sou, eu sou biólogo e como biólogo, as minhas habilidades se resumem muito a esse tipo, a esse tweet aí, a essa figura, né? Ou seja, entendo muito pouco, ao contrário do que o Bruno falou, de bichos vivos, tá? E um pouquinho do caminho que eu tracei até chegar nesse tema que eu vou conversar com vocês hoje, em todos os momentos, no fim das contas, esse caminho se mistura com o próprio tema da dimensionalidade e da biodiversidade especificamente, né? Então, quando eu falo de, falando um pouco de trajetória acadêmica, eu gosto muito de usar essa ideia de um médico, de um físico chamado Matt Knight, onde ele fala o seguinte, que o caminho para o conhecimento, basicamente, ele pode se resumir dessa forma, né? O conhecimento é representado por esse círculo grandão, e aí, quando a gente está lá na graduação, a gente começa a expandir um pouco o nosso conhecimento, né? Começa a entender melhor as coisas dentro do nosso campo de atuação, no caso, a biologia. E preencher, consequentemente, esse círculo do conhecimento, e adquirindo as ideias que a gente tem hoje, né? Então, na graduação, a gente adquire um pouquinho, e na graduação, eu me formei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde lá eu estudei um tanto sobre ecologia de peixes de riacho, por aí vai, fiz o meu TCC com isso, aí ganhei um pouquinho mais de conhecimento nessas áreas. Daí, então, a gente vai para o mestrado, no meu caso, eu também fiz o mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e aí a gente começa a funilar um pouquinho mais os nossos conhecimentos, né? E aí, lá no meu mestrado, eu ainda gostava bastante de ecologia de comunidades, mas comecei a me interessar cada vez mais por métodos numéricos para extrair a informação que a gente pode ver em ecologia de comunidades. Então, de maneira geral, extrai a informação sobre biodiversidade no nível de ecologia de comunidades. E aí a gente vai, eu fui afunilando mais esse conhecimento, né? Cada vez mais especializando dentro dessa área, até que eu chego no doutorado tentando compreender um pouco melhor sobre esse conceito que a gente usa, que todo mundo usa, que é a própria biodiversidade, mas muitas vezes é um tanto quanto pouco compreendido, né? E aí a gente chega naquilo que o Matt Might fala, que é o limite ali, né? O horizonte do conhecimento. É isso, basicamente, que a gente tenta fazer no nosso doutorado, né? A gente bate em alguma questão que ainda não foi respondida ou não está completamente resolvida, e o que a gente tenta fazer é expandir esse conhecimento para além dos seus limites. Ou seja, criar uma pequena bolinha ali que aumenta a área de conhecimento dentro daquele campo específico que a gente está interessado. E isso a gente faz, basicamente, no nosso doutorado. Então, especificamente em relação à minha pequena contribuição, ao meu pequeno calombinho que eu tentei gerar na minha tese de doutorado, além de tentar mostrar que dá para gostar de ecologia sem ter um grupo taxonômico do coração, o meu principal objetivo dentro das minhas pesquisas do doutorado, nesse calombinho aí que eu fiz durante o meu doutorado aqui na URGS, foi desenvolver métodos que pudessem descrever bem os padrões de biodiversidade dentro do campo de ecologia de comunidades. E aqui eu coloco algumas contribuições que eu tive, que eu gerei durante... Desculpa, gente. Durante o meu doutorado, não só isso, mas também algumas ferramentas numéricas que surgiram lá atrás e hoje vão começando a sair dentro, mas todos dentro dessa área de descrição de padrões de biodiversidade dentro da área de ecologia de comunidades. E especificamente hoje eu vou falar para vocês sobre esse trabalhinho aqui, da ecógrafa, que é o tema que eu andei mais me interessando durante os últimos anos, que é a dimensionalidade da diversidade biológica. Mas para contar ele, é importante dizer que a gente tem que voltar lá em 2012, quando eu estava fazendo o meu mestrado, quando eu tinha começado a fazer o meu mestrado, e o que eu tinha basicamente era só um conjunto de dados de comunidades de peixe, eu gostava de comunidades, gostava de biodiversidade, e queria responder, basicamente, se fosse para poder resumir o que eu tinha de interesse naquela época e ainda hoje, uma questão, que era, o que é biodiversidade? Bom, ao mesmo tempo que parece óbvio o que é biodiversidade, porque é aquilo que a gente mexe todo dia, dentro da ecologia, é o cerne de qualquer estudo ecológico, parece um tanto complicado, porque biodiversidade pode ser qualquer coisa. mas justamente esse pode ser qualquer coisa que me fazia perguntar e bater na minha cabeça, algo que é tudo, a gente não sabe direito o que é. Então, o que é essa tal de biodiversidade mesmo? Como que a gente pode descrever ela bem? E aí eu brinco que essa investigação em busca da resposta fundamental do que é a biodiversidade, ela começou pelo fim. Por isso que eu falo que ela é uma trajetória do tipo Star Wars, ela já vem antes com desfecho e só depois eu consegui juntar todas essas peças para explicar o que a gente está no final de toda essa história. Então, da mesma forma no Star Wars que a gente fica, olha aqueles primeiros filmes e fica pensando, tá, mas como que o Anakin ficou mal? Eu ficava me perguntando, tá, mas como que essas ferramentas que eu usei no meu mestrado podem realmente funcionar? Como que eu consigo juntar essas ferramentas de mensuração de biodiversidade de modo que tudo isso faça sentido? Como que eu explico que isso que eu estou usando hoje funciona? Então, por isso que eu brinco que o que eu vou contar para vocês aqui sobre biodiversidade, sobre biodimensionalidade da biodiversidade em ecologia de comunidades, segue um tanto quanto essa trajetória Star Wars de investigação. Comecei lá do fim, do que deveria ser o fim, no meu mestrado, e tive que dar passos atrás durante o meu doutorado para explicar tudo isso, tá bem? Então, o primeiro episódio dessa saga aí, na tentativa de responder aquela pergunta sobre o que é biodiversidade, eu costumo chamar de o ataque das métricas, né? Por que o ataque das métricas? Porque quando a gente fala em biodiversidade a nível de comunidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça para descrever comunidades biológicas são as métricas de diversidade. E aqui vale a pena fazer esse parênteses, né? Eu não estou falando da biodiversidade em outros níveis de organização, como, por exemplo, indivíduo ou molecular ou, sei lá, populacional. Aqui eu estou falando de biodiversidade a nível de comunidade. Então, quando a gente fala de biodiversidade a nível de comunidade, a melhor forma da gente descrever elas e a forma com a qual a gente conhece atualmente são as métricas de diversidade, riqueza, diversidade funcional, diversidade filogenética. E eu poderia passar aqui uns cinco dias falando e talvez não conseguiria vencer a quantidade de métricas de diversidade que a gente tem para descrever a biodiversidade. E isso é basicamente o que na literatura a gente encontra, né? que é chamado do paradoxo da biodiversidade, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um monte de maneiras para descrever um mesmo conceito, a gente acaba sem saber o que realmente se trata esse conceito. E ele é muito bem ilustrado, esse paradoxo ele é muito bem ilustrado através dessa figurinha aqui, né? De um conto hindu que diz que quatro homens vendados entraram numa sala escura, eles não enxergavam o que tinha dentro dessa sala escura, que era um elefante, e eles eram obrigados a descrever o que que tinha nessa sala, cada um deles descreveu o que tinha nessa sala, baseado no toque, só no tato. Só que cada um deles tocou só uma parte do elefante. Então, um foi lá e tocou a trombo e falou assim, ah, esse objeto que eu tô falando é uma cobra. O outro tocou a pata e falou, ah, esse objeto que eu tô falando é uma árvore, super grosso e por aí vai, né? O outro tocou a orelha, o outro tocou o rabo e falou que era um rato, mas todos estavam falando da mesma coisa, do mesmo objeto que é o elefante, só que cada um descrevendo da sua maneira com base naquilo que ele tocou. No fim das contas, o que acontece na biodiversidade a nível de comunidades é a mesma coisa. Um monte de gente tratando biodiversidade como sendo as várias partes das quais uma pessoa tem preferência por descrever ou o objetivo específico da pessoa e por aí vai. Mas biodiversidade é um conceito só, né? Então, ela deveria ter uma definição operacional um pouco mais precisa, né? Não só por questões semânticas de dizer ah, biodiversidade é isso, mas porque ajudaria a gente a compreender realmente o que que essa tal de biodiversidade, que esse isso que é o cerne das nossas pesquisas ecológicas, né? E a visão do Ricota, que é esse pesquisador aí, não a pessoa dentro do cesto, mas a pessoa que está carregando a outra dentro do cesto, ele diz o seguinte, bom, se a gente quer definir de uma maneira útil, digamos assim, o que é biodiversidade e ao mesmo tempo conciliar isso com uma definição operacional, o que a gente pode fazer é ver a diversidade biológica ou a biodiversidade como sendo simplesmente o conjunto total de todas as métricas já desenvolvidas. Esse conjunto total de métricas, ela pode, então, agora, ser descrita através de uma estrutura numérica, que nada mais é do que uma matriz, que aqui eu estou chamando de uma matriz M, uma matriz de métricas, onde cada comunidade ou cada conjunto de comunidades biológicas pode ser descrita por uma série de métricas de diversidade, onde essas métricas de diversidade elas caracterizam diferentes aspectos ou diferentes dimensões da diversidade. E por que que é interessante essa visão do Ricotta? Essa visão do Ricotta, desse artigo aqui de 2005 dele, é interessante porque agora, se a gente consegue operacionalizar a definição de biodiversidade através de uma estrutura numérica, a gente pode ir atrás de tentar entender quais daquelas características das comunidades, aquelas características, aqueles atributos de diversidade das comunidades, melhor representam a biodiversidade de uma comunidade. Como? Qual aspecto mais captura informação de dentro dessa matriz total? A matriz total é toda informação. informação. Quem que fica com a maior parte da fatia de informação? Será que é riqueza? Será que diversidade filogenética? Será que diversidade taxonômica? E por aí vai. Tendo uma matriz numérica, agora a gente pode tentar aproximar dessa resposta. E foi basicamente isso que o Brian Wilson, esse pesquisador aqui, fez em 2005. Ele propôs essa métrica chamada IV, que é o acrônimo para Importance Values, que basicamente calcula a partir de uma matriz de métricas, essa matriz M que a gente viu ali atrás, composta por métricas de diversidade que descrevem várias comunidades, quais desses componentes aqui, representados pelas métricas, são os mais importantes? Importantes em que sentido? importantes em capturar a variação total da matriz M. Então, deixando um pouco de lado a parte matemática, apesar dela ser bem simples, no caso do IV, o IV conceitualmente representa isso. Quais métricas dessa matriz M, da matriz de biodiversidade, mais representam a informação contida, nela contida? Bem? Para ficar um pouco mais claro, vamos pensar naquele sistema de cores que a gente tem, o clássico sistema RGB. Essa métrica, o IV, é como se a gente conseguisse atribuir para cada um desses componentes, verde, vermelho e azul, quais deles são mais importantes para descrever aquele conjunto de cores que eu estou vendo. Então, em alguns casos pode ser o azul, que é nesse caso, em outros casos pode ser o vermelho, a variação maior é contabilizada pelo vermelho. Então, basicamente, o que o IV faz é isso. Só que, é claro, pensando em medidas de diversidade que representam fatias da informação da biodiversidade total contida em um conjunto de comunidades. Bom, quando eu vi isso, eu pensei, ah, que legal, eu posso aplicar então esses IVs para comunidades que eu tinha na mão, que eram comunidades de peixes, comunidades, mais precisamente, comunidades de peixes de riacho da bacia do rio Paraná. Então, foi isso que eu fiz no meu mestrado, fui lá, peguei esses dados e tentei entender para esse conjunto de comunidades, quais componentes da biodiversidade melhor caracterizavam eles. Então, eu posso, o que eu fiz foi utilizar esse cálculo dos IVs e avaliar dentro de um gradiente ambiental representado aqui pela elevação dos riachos, quais componentes dentre taxonômico, filogenético e funcional melhor representavam a informação da biodiversidade contida nessas comunidades. e o que a gente viu foi que, diferente do que a gente mais vê na literatura, as dimensões funcional e filogenética eram as mais importantes de se medir para representar efetivamente a diversidade ou a biodiversidade contida nesse conjunto de comunidades. bom, essa foi a primeira parte, ou seja, pensei, ok, de certa forma, eu cheguei na resposta do que que é biodiversidade. Eu encontrei uma ferramenta que me mostra o quanto cada métrica, que no caso seria cada aspecto da diversidade, representa desse todo que a gente chama de biodiversidade. Então, bom, se o que mais representa a biodiversidade são os aspectos funcional e filogenético representado por métricas que capturam esses aspectos, a biodiversidade é isso, no caso dos peixes de riacho da bacia do rio Paraná. Bom, mas nada é tão simples assim, né? E aí lá em 2018, já, agora, enquanto eu fazer o meu doutorado na URGS, vem o segundo episódio que eu chamei de UE Contra Ataca, né? UE é o acrônimo para essa métrica chamada Evenness of Eigenvalues, que nada mais é do que uma outra proposta que surgiu com a primeira versão dela lá em 2014 e alguns artigos mais conceituais entre 2018 e 2019 proposta por esses dois pesquisadores aí, o Stevens, Richard Stevens e o Sebastian Terdo, onde eles falaram o seguinte, a gente pode tentar achar uma resposta para o que é biodiversidade mensurando um conceito que eles chamaram de dimensionalidade da diversidade. E o que é essa dimensionalidade? Vamos pensar nesse seguinte exemplo aqui, pensando que podemos escrever a biodiversidade de um conjunto de comunidades, que são os pontinhos nesses gráficos aqui, através de duas métricas. Eu posso ter uma situação hipotética onde tanto a medida de diversidade de um quanto a medida de diversidade de dois são extremamente correlacionados, altamente correlacionados. E aí, o que eles pensaram? Se eu pegar e fazer uma redução desse conjunto de informação composto por essas duas métricas, eu acabo com o que? Eu acabo com só um eixo de informação. Esse eixo captura toda a informação contida nessas duas medidas de diversidade. Se isso fosse feito alguma técnica de redução de dimensão, como, por exemplo, uma ordenação, eu veria o quê? Que o primeiro eixo, ou um eixo, contabiliza desproporcionalmente por grande parte da informação desse conjunto de dados. Bom, por outro lado, eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter uma situação onde tanto a medida de diversidade 1 quanto a medida de diversidade 2 são completamente, não tem nenhuma correlação. Elas são completamente independentes uma da outra. Consequentemente, eu não consigo descrever a informação contida nesse conjunto de dados por somente um eixo, porque ela varia tanto no eixo representado por essa medida, quanto no eixo representado pela medida de diversidade 2. Se eu fizesse ou tentasse fazer uma redução no espaço de informação compreendido por essas duas medidas, por algum método de ordenação, o que eu teria? Eu teria dois eixos nos quais cada um contabiliza basicamente pela mesma quantidade de informação. E aí, o que esses dois caras pensaram? Eles pensaram assim, bom, então eu posso pegar e calcular uma medida de equitabilidade entre os eixos e quanto maior for a equitabilidade quer dizer que mais parecida a informação que cada eixo representa, ou seja, eu preciso de mais dimensões para descrever um conjunto de dados. Esse conjunto de dados vai ser mais dimensional, vai ter uma maior dimensionalidade. que é o caso desse exemplo hipotético aqui. Por outro lado, uma medida de equitabilidade aplicada nesse exemplo aqui vai ter um valor muito baixo. Por quê? Porque o primeiro eixo contabiliza por toda, quase toda a informação presente nesse conjunto de dados. Então, uma medida de equitabilidade baixa representa, consequentemente, um conjunto de comunidades nos quais apresenta baixa dimensionalidade. Ela pode ser descrita mais facilmente. A dimensionalidade, então, aqui é mais baixa do que aqui. Essa medida de equitabilidade é a chamada EE do Stevens. E, através dela, esses autores falaram, bom, a gente pode dizer o quão fácil ou difícil é descrever a biodiversidade em comunidades. Existem comunidades que vão ser mais dimensionais, como é o caso dessa aqui, e comunidades que vão ser menos dimensionais, como é o caso dessa aqui. E eles apresentaram alguns exemplos empíricos de aplicação dessa medida. Na verdade, só exemplos empíricos de aplicação dessa medida. Calcularam dimensionalidade para comunidades, relacionando essa dimensionalidade com fatores ambientais, principalmente gradiente latitudinal, que é um trabalhinho da ecógrafa desses autores. E aí, só para fazer o mesmo paralelo que eu fiz ali do IV, a ideia do Stevens é mais ou menos o seguinte, existem vários comprimentos de ondas de cores. Se a gente faz uma redução de todos esses comprimentos de onda, a gente acaba com três eixos simplesmente. Toda a informação pode ser capturada através de três eixos básicos de informação, vermelho, verde e azul. É isso, basicamente, o que o Stevens faz, com a diferença que ele calcula uma medida de equitabilidade para esses eixos de informação, sendo que, de novo, estou frisando isso porque é importante lá na frente, quanto maior a equitabilidade, mais dimensional é um conjunto de comunidades. Quanto menor a equitabilidade, menos dimensional vai ser um conjunto de comunidades e mais difícil é descrever a biodiversidade desse conjunto. Então, isso aqui que eu destaquei, basicamente, essa medida é chamada de E e representa a dimensionalidade através de um único valor, que é esse próprio E. Bom, mas aí a gente entra num outro ponto que é, que eu estou chamando de o despertar ou redespertar da dimensionalidade. Eu mostrei duas propostas, a proposta do Stevens, o E, e a proposta do Wilson, o IV, e as duas dizem que representam a mesma coisa, ou seja, ferramentas numéricas que possibilitam a gente mensurar o que que é biodiversidade, o que que mais representa a biodiversidade, como representar a biodiversidade. E aí que a gente entra no episódio 3 dessa história, que é o que eu desenvolvi dentro do meu doutorado, onde eu me perguntei basicamente, bom, temos duas medidas para representar a mesma coisa, que é a dimensionalidade, na tentativa de responder o que que é biodiversidade, IV e EE, ou seja, dois métodos e uma história. Um dos métodos trabalha basicamente com correlação entre as métricas, que é o EE. Me diz o quão correlacionadas ou não elas são. E o outro método, o IV, me diz basicamente quais métricas são mais importantes. Consequentemente, trabalha com a parte que a gente chama de variação da informação. Então, não seria ideal que a gente pegasse esses dois métodos que são utilizados separadamente na literatura para avaliar a dimensionalidade e juntássemos eles em um mesmo framework, em um mesmo arcabouço analítico numérico para representar o que que é a dimensionalidade? E é justamente isso que eu tentei fazer no meu doutorado. Como que a gente pode juntar o EE e o IV num mesmo arcabouço analítico para melhor representar a dimensionalidade da biodiversidade? E por que que isso faz sentido? E por que que é importante a gente juntar essas duas coisas? Porque eles dizem coisas diferentes, ao contrário do que o Stevens e Tello e do que o próprio Wilson falavam, cada um representa a biodiversidade, pode representar a biodiversidade através da dimensionalidade, na verdade, eles representam aspectos separados da dimensionalidade. Como eu ia dizendo, enquanto o EE representa aquilo que a gente chama de aspecto de complementariedade, através basicamente da correlação, sendo que conjuntos de comunidades com baixa correlação entre os componentes de diversidade vão apresentar auto-EE, ou seja, auto-complementariedade, e conjuntos de comunidades com alta correlação entre as métricas, vão apresentar baixo-EE, ou seja, baixa complementariedade. Por quê? Porque uma das dimensões vai dominar completamente, a gente pode representá-las através basicamente de um eixo. O IV, ele representa um outro aspecto da dimensionalidade que a gente chama de redundância. Aqui, através do IV, a gente não está mais interessado em saber se um conjunto de comunidades é muito difícil ou mais fácil de ser descrito pela quantidade de informação. Mas quais dessas informações nesse conjunto de comunidades são mais importantes a gente medir? ou seja, quais métricas são importantes a gente medir? Porque elas contabilizam por grande parte da informação contida na dimensionalidade como um todo. Então, esses dois componentes, eles podem ser unificados através de um mesmo arcabouço analítico. ao juntar esses dois componentes, a gente pode ter de maneira bem geral essas quatro situações. São as seguintes. Eu posso ter uma situação na qual eu tenho poucas dimensões, eu posso representar um conjunto de comunidades, a informação da biodiversidade contida num conjunto de comunidades por poucas dimensões da diversidade, sendo que essas dimensões, elas podem ser caracterizadas por qualquer métrica de diversidade, porque todas elas apresentam muita semelhança na variação que elas carregam. isso seria o que? Seria esse cenário aqui. Então, falando da parte superior esquerda em sentido horário, tá bem? Então, o primeiro cenário deveria apresentar um baixo valor de E e uma importância semelhante das métricas utilizadas para escrever aquele conjunto de comunidades. O outro cenário seria o seguinte, onde eu tenho a biodiversidade descrita por poucas dimensões, então, aquela informação está contida em poucos eixos de variação, sendo que as métricas associadas a esse eixo de informação tem uma grande diferença na sua importância. Então, eu escolher a métrica correta faz toda a diferença por quê? Porque aquela deve contabilizar pela maior parte da informação contida na biodiversidade, que seria esse cenário aqui, onde eu tenho um baixo valor de E e IVs bem distintos, sendo que alguns vão ter altos valores de importância, algumas métricas altos valores de importância e outros baixos valores de importância. O terceiro cenário é um cenário onde eu preciso de muitas dimensões para descrever a biodiversidade e as métricas que compõem essas dimensões apresentam uma semelhança muito grande em relação a sua importância. Seria esse cenário aqui, onde eu deveria ter um alto E, alta dimensionalidade, por isso muitas dimensões, e valores de importância de cada métrica muito semelhantes. Ou seja, digamos, riqueza e diversidade funcional explicam mais ou menos, capturam mais ou menos a mesma quantidade de informação. E o quarto e último cenário seria o cenário onde a gente tem, para descrever a biodiversidade desse conjunto de comunidades, a gente precisaria de muitas dimensões, essa comunidade é muito dimensional, por isso é descrito por altos valores, deveria ser descrito por altos valores GE, e apresenta, além disso, uma diferença muito alta nos valores de importância das métricas que compõem, que descrevem essas comunidades. Por exemplo, nesse caso, seria, por exemplo, o caso onde medir a riqueza é muito importante porque a riqueza contabiliza por maior parte da variação contida nesse conjunto de comunidades em relação a, por exemplo, diversidade funcional. Então eu preciso fazer o que para saber se esse framework integrado realmente funciona? Eu preciso simular cenários que tenham essas combinações tanto de complementariedade tanto de redundância e saber se o EE e o IV respondem da maneira esperada, da maneira teórica esperada para cada um desses cenários que é essa aqui. Mas aí tem um problema. Eu não consigo achar, ficar procurando, até conseguiria, mas talvez demoraria anos e anos e anos e ainda assim não sei se daria certo ficar procurando comunidades reais que apresentam essas combinações desejadas para testar o comportamento tanto do EE quanto do IV. então precisaria ter comunidades que apresentam métricas, que podem ser descritas por métricas que apresentam alta correlação e variação muito semelhante das métricas que eu utilizei para calcular a diversidade. E isso para todos os cenários, para saber se retornaria esses valores de EE e IV. seria impossível fazer isso empiricamente, né? Eu pediria todas as comunidades e talvez não conseguiria. Mas é por isso que a gente tem as simulações, os computadores e as simulações biológicas, simulações ecológicas. E basicamente foi isso que eu fiz para testar aqueles quatro cenários. Para explicar como funcionou essas simulações ecológicas, eu montei esse esqueminha aqui que basicamente é o seguinte. Esse quadrado representa uma comunidade biológica. Nas linhas eu tenho a ocorrência das espécies com seus atributos e sua filogenia descrita. E nas colunas eu tenho as comunidades das quais eu posso calcular o quê? Posso calcular as métricas de diversidade. Então, por exemplo, um cenário onde eu tenho baixa complementariedade e, digamos, baixa redundância. Ou seja, eu posso descrever a comunidade, a biodiversidade através de poucas dimensões e todas as métricas têm a mesma importância, o mesmo IV. Seria basicamente isso aqui. Só um minuto. um cenário onde todas as métricas de diversidade são correlacionadas. Todas apresentam uma variação ao longo das comunidades. Essa variação é similar para todas elas e, consequentemente, toda essa informação pode ser descrita por serem altamente correlacionadas num único eixo de informação. Eu teria um baixo, deveria ter um baixo E e uma redundância também baixa das métricas. Bom, isso eu fiz para todos aqueles cenários. É apenas um exemplo de um dos cenários dos quais eu simulei para testar dentro daqueles quatro. brincando com esses parâmetros aqui, que são parâmetros biológicos que têm obviamente um significado biológico, por exemplo, o sinal filogenético dos atributos que teoricamente geraria correlação entre diversidade funcional e filogenética, eu posso mexer aqui, aumentando ou diminuindo. e aí por isso que muda a configuração das comunidades. Isso aqui só para mostrar como foi entre aspas a minha amostragem de campo para testar se o E e o IV recuperava aqueles quatro cenários que eu mostrei para vocês. E ainda para os resultados, quais são as evidências teóricas ao realizar essas simulações? Será que esse acabou-se integrado pelo E e o IV é realmente efetivo em capturar aqueles quatro cenários possíveis que eu especifiquei? O que eu mostrei é que sim, sim, tanto a combinação de I e V para representar a redundância quanto o E para representar a complementariedade são importantes para representar, podem representar aqueles cenários teóricos que a gente pode esperar para a dimensionalidade das comunidades. Ou seja, a gente encontra baixos valores de E em cenários de baixa complementariedade, que são esses dois cenários aqui de cima, o E, né, que são muito mais baixos do que em cenários de alta complementariedade, ou seja, precisa de muitas dimensões para caracterizar a diversidade e, consequentemente, o meu E é mais alto. Além disso, os IVs também respondem bem à variação na importância das métricas para capturar a informação das comunidades, sendo que em situações de alta redundância, a importância das métricas, que aqui são riqueza, diversidade filogenética e diversidade funcional, é muito mais parecida que em cenários de baixa redundância, onde riqueza e diversidade funcional apresentam muito mais importância que diversidade, desculpa, diversidade funcional aqui da filogenética. Então, o que a gente viu em resumo com os cenários teóricos, com as comunidades simuladas, é que a combinação tanto de quanto de IV captura bem a gama de possibilidades que a gente pode encontrar de dimensionalidade entre diferentes comunidades, para caracterizar bem um conjunto de comunidades. e não adianta a gente usar simplesmente ou um ou outro, porque notem, para um mesmo valor de E, dimensionalidade representada pelo E, eu posso ter diferentes configurações de IVs, eu posso ter um E baixo, onde todas as métricas têm uma importância muito semelhante, ao mesmo tempo que eu posso também ter um cenário onde o E apresenta o mesmo valor, mas o padrão de importância das métricas muda, que é esse aqui. Por isso, então, com essas simulações, a gente mostrou o quão importante é juntar o componente de complementariedade representado pelo E do Stevens, com o componente de redundância representado pelos IVs do Willsei que eu usei lá nas comunidades de peixes. Sem essas duas medidas juntas, a gente só tem uma visão incompleta do que é dimensionalidade e, consequentemente, do que é biodiversidade para um conjunto de comunidades. Bom, mas aqui o que estou falando é só coisas simuladas, né? Quem são esses bichos que simularam, né? O que adianta ter um arcabouço analítico que funciona na teoria, mas não pode ser aplicado. E por isso que nesse mesmo trabalho o que a gente fez foi testar esse framework em comunidades empíricas, em comunidades reais. E para isso eu utilizei comunidades de roedores distribuídos em toda a América do Sul, né? Calculei uma matriz M, né? Ou seja, uma matriz de métricas, uma matriz de métricas que descreviam essas comunidades aqui, sendo que nessa matriz de métricas eu utilizei oito métricas distintas. Por que oito métricas distintas? Porque eu tentei englobar métricas que expressavam diferentes aspectos da biodiversidade. basicamente aspectos de riqueza, de divergência, de dispersão e por aí vai. Tanto do aspecto funcional quanto taxonômico quanto filogenético. E para essa matriz eu calculei então os E's, E's e V's. E esse cálculo foi feito para dois tipos de conjuntos de dados separados. Um conjunto que continha toda a matriz M ou seja, todas as métricas e apenas para nível de teste um subconjunto de métricas. Então só com o conjunto de métricas que representavam o aspecto funcional. Só com o conjunto de métricas que representavam o aspecto filogenético. Por que? Porque a dimensionalidade pode aparecer em qualquer matriz M, em qualquer configuração. E aí o que a gente achou foi basicamente isso aqui. as dimensões taxonômicas e filogenéticas são as mais complementares entre si. De maneira geral, essas comunidades de roedores apresentam uma alta complementariedade que é representada aqui por esse eixo. Então pensando no conjunto total de métricas aqui, a complementariedade gira em torno acima de 0,5, acima de 50. E a redundância tem como principal componente de importância métricas que representam o componente filogenético representado aqui pelo PSV e taxonômico representado aqui pela riqueza. Essa mesma interpretação foi feita para aqueles outros conjuntos de métricas de diversidade. Então, as dimensões taxonômicas e filogenéticas são complementares principalmente para descrever a dimensionalidade e dentro desse conjunto de dimensões as métricas de riqueza e divergência filogenética são as mais importantes para descrever essas comunidades de pequenos roedores na América do Sul. Bom, mas eu comecei essa apresentação com uma pergunta, e imagino que vocês devem estar esperando uma resposta para ela, que foi com quantas métricas afinal se descreve uma comunidade? A partir desse arcabouço analítico integrado, como que a gente pode achar uma resposta para essa pergunta? A gente pode então pensar em um vetor de decisão, onde, nessa ponta aqui, comunidades que apresentam essas características aqui, são mais críticas em relação a quais métricas e quantas se utilizar para caracterizar a biodiversidade, e comunidades que apresentam essas características aqui, baixa redundância e baixa complementariedade, são comunidades onde a decisão da métrica na qual utilizar e das dimensões, se funcionar, o taxônomo filogenética se utilizar, são importantes. Por quê? Porque uma baixa complementariedade está me dizendo que o quê? Que apenas a informação, quase toda a informação da biodiversidade contida naquelas comunidades pode ser resumida em um eixo de variação. E esse eixo de variação está associado com algumas métricas específicas. quais são elas? Eu preciso saber para que eu consiga caracterizar bem comunidades que apresentam esse tipo de característica aqui, baixa redundância e baixa complementariedade. Por isso, a decisão na métrica da qual utilizar para descrever comunidades nessa situação é mais crítica do que aqui, porque aqui, apesar do e ser baixo, ele pode ser, toda a informação está resumida em um eixo de variação, as dimensões são muito correlacionadas, qualquer métrica que eu pegar aqui para descrever essa informação contabiliza mais ou menos a mesma quantidade de informação. Ou seja, tem alta redundância. Então, a escolha da métrica não é tão crítica em comunidades que apresentam essas características. Então, essa foi a nossa tentativa de aproximação dessa questão de com quantas métricas a gente pode descrever uma comunidade juntando, integrando ferramentas numéricas que estavam sendo utilizadas de maneira dispersa no campo no campo da dimensionalidade da biodiversidade. E acaba por aí? Bom, a minha contribuição para tentar juntar toda essa história acabou ali naquele momento. É o que eu tinha até, é o que eu tenho até agora e o que eu entendo até agora de caracterização da biodiversidade e dimensionalidade. mas há mais coisa por vir. Por exemplo, a gente pode tentar ir além só da descrição dos padrões de dimensionalidade. A gente pode começar a utilizar modelos mecanísticos de causa e efeito para tentar entender quais processos ecológicos e evolutivos podem gerar, por exemplo, alta dimensionalidade ou baixa dimensionalidade. comunidades que apresentam uma altíssima complementaridade e baixa redundância. Será que existem mecanismos comuns tanto do ponto de vista evolutivo quanto do ponto de vista ecológico que podem gerar essas situações? Isso a gente não sabe ainda. É um passo a se dar. Além disso, do ponto de vista ferramental, eu venho desenvolvendo alguns pacotes. Um deles é esse pacote o Dimensionality que visa sumarizar todas essas ferramentas numéricas para facilitar o seu uso. É um pacote ainda em desenvolvimento, quem quiser baixar é só ir no meu GitHub e dá para usar ele, mas ainda é, digamos assim, versão de desenvolvedor, uma versão beta. bom, então o que eu tinha para falar para vocês era hoje, essa foi a minha saga Star Wars de tentar juntar esses pedaços da história sobre a biodiversidade que estavam soltas e que não seguiam necessariamente uma ordem cronológica para a gente entender que fizesse sentido. Esse caminho quem me ajudou foram esses meus colaboradores, o meu orientador de doutorado, o professor Leandro Duarte, minha colega de PPG, Larissa Gonçalves, e mais uma vez obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho desse tema aqui com vocês. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pela palestra, foi muito interessante, é um tema que eu gosto bastante e acho que eu fico te perturbando eventualmente sobre ele. Bom, vamos abrir então para perguntas ou comentários, se alguém aqui na chamada tiver e quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade e quem tiver no YouTube também pode fazer perguntas no YouTube que a gente vai checar também o chat para ver se alguém quer falar alguma coisa, tá? Eu posso falar, Bruno? Claro. Muito obrigada, Gabriel, gostei muito da apresentação, muito rica e muito interessante essa visão de juntar as duas métricas, não conhecia nenhuma das duas, na verdade, e aí fiquei com uma dúvida, eu vi que você mostrou, quando eu estava mostrando os resultados dos roedores, eu fiquei um pouco surpresa com a diversidade funcional não ter muita importância, na verdade, em todos os casos que você mostrou, certo? Aí fiquei pensando como, se isso vai depender, isso é uma consequência das características funcionais que foram medidas, que foram usadas para calcular esse índice de diversidade funcional, e como poderia melhorar, como você acha que a diversidade funcional poderia ser uma boa métrica, assim, eu fiquei surpreso com isso, que a gente usa muito. Obrigado, Lúlia. Você me fez a pergunta que o ecólogo teórico mais tem medo de responder, que é sobre os dados empíricos, mas muito interessante mesmo. assim, o que que, dentro desse, do contexto desse estudo, o que dá para a gente pensar? Primeiro, dependendo do conjunto de métricas que a gente usa, a importância das dimensões vai mudar. Por isso que a gente calculou isso para cada uma daqueles subconjuntos de métricas. Então, respondendo aquela primeira parte, sem dúvida, dependendo da métrica que eu usar, mesmo se eu estiver pensando só em diversidade funcional, dependendo das métricas que eu estiver representando a diversidade funcional, elas vão ter diferentes importâncias. Agora, as causas biológicas disso. Sinceramente, eu não sei direito, mas é um grupo que tem uma história evolutiva bastante rico, então, mas ao mesmo tempo também, uma coisa que talvez seja importante, eu usei só roedores crissetídeos ali. Então, eu resumi todo aquilo lá em um conjunto de roedores. Talvez por isso, por esse fato, tenha reduzido um tanto a importância do componente funcional por estar reduzindo as características de atributos que eu tenho dentro desse grupo. Provavelmente, se eu tivesse utilizado todo o grupo de roedores, que aí, né, tem de tudo quanto é tipo, modo de vida e alimentação, hábito e por aí vai, com certeza, talvez, com certeza não, né, mas talvez a dimensionalidade, a importância do componente funcional para a dimensionalidade deveria ser maior. Então, sim, sempre vai depender do contexto do qual eu estou chamando de todo, né, e nesse caso, acho que ter feito esse recorte para os crescetídeos, acho que explica um tanto essa redução na importância da, do componente funcional para a dimensionalidade nesse grupo. Sim, tinha poucos, poucas características, então, para esse grupo, quando você casou, né? Exato, eu pensei nisso, assim, quando o biográfico tem CDVT, poucas características representando. É, eu não falei, mas era só um grupo específico mesmo e não muitas características de atributos de vida, né? Então, acho que é mais, talvez, uma questão de escolha nos atributos e do grupo que realmente um processo biológico associado a baixa importância do componente funcional na dimensionalidade. Mas, de qualquer forma, ah, desculpa, Bruno. E, eu só mandando nessa questão aí, que também quando vai elevando, né? Tanto o nível taxonômico ou aumentando ou mudando o tipo de atributo funcional, se a gente for para peixe, né? Que eu entendo, a gente, a gente tem um, normalmente em peixe a gente usa como atributo funcional até atributos ecomorfológicos, né? Então, é basicamente morfologia, que é uma coisa que tem um sinal filogenético fortíssimo e que, quando a gente olha numa, vai colocar numa análise multivariada, por exemplo, a gente vê que tudo se divide ali nos clados, é mais basagem, né? Então, acaba que, e tem mais um detalhe que é o imbalanço, eu queria, eu não sei a palavra em português, mas a inequality de espécies dentro desses grupos. Então, qualquer aumento de riqueza em uma comunidade local vai ser de um grupo que é super representado em nível regional, em escala biogeográfica, então vai ser de um grupo de hostereofisário, né? Que é super representado, super rico, então o aumento da riqueza vai necessariamente diminuir a diversidade filogenética e vai necessariamente aumentar a redundância, porque vai ser desse grupo morfológico, de um desses grupos morfológicos já super representados. então, também, pelo menos, meu chute de quem conhece esse clado mais pra frente seria alguma coisa assim, essa redundância das coisas causada por esse sinal filogenético forte, essa história evolutiva, que favoreceu muito um grupo e não outros. E tem outras coisas, processos evolutivos, por exemplo, processos de seleção estabilizadora, onde um determinado atributo de história de vida ele é extremamente conservado ao longo da história evolutiva. Então, eu posso ter uma disparidade muito grande de linhagens, mas essas linhagens elas são tão restritas por alguma força de seleção a apresentarem um conjunto restrito de atributos. Isso também variando a variação do atributo em si, consequentemente, vai diminuir a variação em qualquer métrica de diversidade funcional que a gente calcular dela, de um atributo vindo desse processo macroevolutivo. Então, por isso, quando eu disse lá que ainda falta essa outra parte mais mecanística para explicar os padrões de dimensionalidade, como esses processos macroevolutivos, tais como seleção estabilizadora, afetam, e com certeza devem afetar, na importância de componentes dentro da dimensionalidade das comunidades. Então, grupos sob diferentes regimes de processos macroevolutivos vão diferenciar em relação à importância das métricas. Muito obrigada. Para isso, teria que ter uma ideia do modelo do qual o atributo que a gente está usando para calcular as métricas de diversidade evoluiu para aquele grupo. Isso é um passo além que a gente não fez. Núria, você ia complementar alguma coisa? Não, eu vou deixar outras perguntas e qualquer coisa eu volto. Obrigada, Gabriel. Obrigado. Alguém mais na chamada quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. no YouTube ainda tem bastante gente vendo, mas nenhuma pergunta. Alguém fez um comentário acho que o queijo parece que está mais para a Suíça do que para não lembro o que você falou na hora. Do quê? O queijo está mais para a Suíça. É o único emoji que tinha aí foi o que deu. Deixa eu te perguntar, já que a gente quais são os próximos passos, na verdade? você pode representar isso? Sim, eu acho que os próximos passos são coisas que a gente ainda conversa ali, isso eu esqueci de falar, esse trabalho teve bastante contribuição também de todo o grupo lá do Laboratório de Ecologia Filogenética Funcional aqui da URGS, então são coisas que eu ainda, a gente troca ideia ainda principalmente com o Leandro, sobre como implementar esses modelos mais mecanísticos na investigação da dimensionalidade, é algo que está super incipiente ainda, que a gente tem algumas ideias de como fazer, mas que falta botar, falta eu botar a mão na massa e deixar o negócio sair, mas eu acho que é por aí, é nesse sentido, além só da descrição de padrões e dimensionalidade, acho que isso meio que se esgotou assim, de certa forma, sempre tem coisa para entender, né, de respeito à descrição de padrão, mas não sei muito bem para onde ir, mas em relação com descrição de padrão. de comunidades empíricas ainda estão, de comunidades empíricas ainda precisa entender melhor. É, acho que sim, acho que os detalhes sim, né, como cada grupo se comporta, se os grupos diferem em relação a isso, mas eu acho que precisa dar espaço da parte mecanística justamente para responder melhor essa pergunta da Núria, né, do tipo, tá, mas o que que causa? Qual é o mecanismo por trás disso? e isso ainda são chutes, são chutes baseados em padrões, mas o padrão pode, como a gente sabe, pode dizer mil coisas, né, o mesmo padrão pode ser gerado por vários processos. E aí, essa parte mecanística, você está pensando em continuar com as comunidades virtuais? Sim, 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 porque, por conta daquele motivo que eu falei lá no início da palestra, né, meus skills biológicos é aquele lá, isso é, sou especialista em pássaro, isso é um passo, mas agora com peixes, né, Bruno? Daniela, você tinha levantado a mão, você queria comentar alguma coisa? Você está mutada? Tudo bom? Sim, Bruno, obrigada, e prazer, e muito obrigada, Gabriel, por estar aqui com a gente, foi muito legal ver a tua palestra, até porque eu sou do Rio Grande do Sul, fui, acho que, veterana do Leandro, aí, a gente tem um trabalho junto, sempre me dá muita saudade, muita alegria, muito carinho em ver o pessoal da ecologia daí, e, assim, a minha escala de trabalho é pequena, eu vou te fazer uma pergunta de alguém que está totalmente fora do esquadro com o qual você está trabalhando, tá, mas é uma, assim, é aquela pergunta que a gente chama de genuína, né, o quanto, tentando aplicar isso, eu tenho dificuldade de pensar no mundo virtual, então eu estou pensando nas comunidades que existem na natureza, nas bases de dados, etc, né, então pensando em taxons mais diversos ou ainda não bem resolvidos, né, eu trabalho com insetos, por exemplo, parece um, uma, uma, é, parece um absurdo, mas, por exemplo, em borboletas, são poucos os grupos que estão bem resolvidos, assim, tem já muitas famílias que estão bem resolvidas, né, filogeneticamente, mas se a gente for pensar, por exemplo, nas mariposas, que são 95% desses grupos, a gente tem um, vidas e vidas de trabalho, né, básico, de definição de quem são essas espécies para resolver. Então a minha pergunta é o quanto filogenias ou taxonomias mal resolvidas, e eu penso que isso poderia ser uma realidade muito pertinente para nós, de um ambiente tropical e megadiverso, pode vir a ser um empecilho para aplicar essas métricas aí que tu propõe, em comunidades reais. Ah, muito legal, Daniela, porque faz realmente toda a diferença, assim, se o Leandro não te tiver aí, vou passar os seus, seus votos aqui para o Sul. Por favor, manda um beijo para ele. Sim. E eu não sou gaúcho, mas eu sou do Sul, mas do Mato Grosso do Sul, mas eu moro aqui já há seis anos, então já virou minha casa, no Rio Grande do Sul. E sobre isso que você disse, sim, faz todo sentido, porque quando a gente tem a falta de resolução, filogenias mal resolvidas implicam em falta de resolução na árvore. Falta de resolução na árvore, no caso mais extremo que a gente tem, seria a filogenia reflete basicamente a diversidade taxonômica, Então, se eu tenho clados que são pouquíssimos resolvidos e eu não sei nem onde é a inserção, sei lá, para lá de família, ordem, por exemplo, essa informação tem que ser inserida lá na base desses clados. Consequentemente, essa informação da filogenia vai se assemelhar muito à informação taxonômica, porque quando a gente fala de taxonomia, está assumindo que os clados são muito, completamente distantes e igualmente distantes. Então, se eu perco resolução na filogenia, eu vou me aproximando ali de uma informação da hierarquia taxonômica. Consequentemente, isso gera correlação entre aquilo que eu tenho de diversidade taxonômica e filogenética. Sim. Então, só que essa correlação é uma correlação não por uma causa biológica, mas simplesmente por uma falta de informação que a gente não tem da resolução da filogenia. Então, sim, tem uma importância gigantesca nisso, utilizar filogenias bem resolvidas quando estiver investigando essas questões de dimensionalidade, justamente para tentar reduzir ao máximo esses empecilhos, digamos assim, artefatos causados por essa ausência de resolução. É claro, tem alguns grupos que não tem como, eu não sabia que mariposição assim, peixes, a gente tem, digamos, na escala de resolução, podemos dizer que é médio, né, Bruno? Não sei, assim, médio para um pouco melhor, mas tem grupos super bem resolvidos, né, por exemplo, aves, só me vem na cabeça aves agora. Mamíferos tem uma boa base de dados também. Mamíferos, né? Mas, voltando à questão, sim, isso é um problema quando se tem falta de resolução e o ideal seria que tivéssemos, usássemos grupos bem resolvidos do ponto de vista filogenético para que a informação filogenética taxonômica não se assemelhe por artefatos de resolução mesmo. Dois adentos nesse ponto. Um é, eu acho que embutido no modus operandi, né, é uma análise de sensibilidade do qual a falta de informação está afetando a sua métrica de alguma forma, mas isso vai depender se você tem alguma informação, né, se você tiver a informação muito pobre, isso não vai adiantar de nada. E também existe um gradiente da sensibilidade, não sensibilidade, né, mas de como essas métricas estão representando essas informações mais basais ou as informações que seriam mais refinadas, né, tipo relações entre gêneros ou intra-genérica. Então, se você pegar índices que refletem mais a variação na base, que é uma informação mais bem conhecida, já é um passo além, né, da diversidade taxonômica e que já é mais possível, né. Sim, eu só queria fazer, obrigada, Bruno e Gabriel, só queria fazer uma pequena correção com relação ao que eu falei das mariposas, pode ser que até alguns grupos sejam bem resolvidos, o que eu fiz foi traçar um comparativo com as borboletas, eu não sou taxonomista, também não trabalho com filogenias, mas comparativamente, né, tudo é uma questão de parâmetro, né, elas são, assim, tem tudo para se fazer, né, então, até porque são, muitas são noturnas, é mais difícil de criar, então, tudo isso leva, né, são mais diversas, então, leva uma dificuldade, mas isso é parâmetro tabalizado com, por exemplo, um grupo melhor resolvido, mas, assim, corroborou mais ou menos o que eu estava inferindo quando eu te ouvi, Gabriel, obrigada, viu, e parabéns. Eu te agradeço, Daniel, obrigado. Falando das borboletas, alguém comentou aqui no YouTube, falou parabéns pela palestra, eu estava querendo ver se eu poderia falar um pouco da diversidade escondida que vocês estudaram em Assembleia de Borboletas, Lucas Kaminski. Aí, o Kaminski tem que conversar com a Aline Richter, que é, agora saiu um trabalho recente, né, que a gente, eu sou coautor, que a gente, que a Aline é a primeira autora desse trabalho, também desenvolvido lá no Laboratório de Ecologia Filogenética e Funcional, onde ela mostrou o quanto essa, a questão da detecção, né, detecção imperfeita das espécies tem efeito na estimativa das métricas de diversidade a nível tanto taxonômico, mas também filogenético e funcional. e existe, sim, um efeito considerável, né, se tem efeito em métrica, consequentemente vai ter efeito em dimensionalidade. Mas quem pode responder melhor essa questão é a Aline no trabalho da Ecologia and Evolution que saiu faz pouco, Hidden Diversity. Bom, acho que é isso das perguntas que tem lá no YouTube, se alguém quiser complementar alguma coisa. Acho que não. Bom, então é isso. Obrigado, Gabriel, muito obrigado pela palestra, sempre ótimo te ouvir e ouvir um pouco mais sobre a tua pesquisa com essas comunidades virtuais. Acho super interessante, é algo bem, principalmente agora que o novo filme de Matrix saiu, acho que é uma boa, uma nova referência para você de novo, já que você já começa com Star Wars, começar com Matrix a partir de agora. É verdade. E é isso, espero que você possa participar também das outras, a gente passa os links, toda semana a gente tem uma palestra aqui nesse mesmo horário, são palestras sempre super maneiras, e para todo mundo a gente continua de novo com o ciclo de palestras semana que vem, e em breve vocês recebem um e-mail e um link para o YouTube e para o Zoom também. É isso, muito obrigado e a gente se vê semana que vem. Então tá, obrigado, eu que agradeço vocês de novo pelo convite, Bruno, principalmente, todo mundo do PPG da Federal do Rio de Janeiro, nunca tinha tido oportunidade de falar com vocês, foi muito legal isso, e obrigado a todo mundo que assistiu, acho que é isso aí. E desculpa se eu dei spoiler para alguém ali dos filmes. Acontece, já faz um tempo que lançou, então acho que tá liberado. Tá liberado. Vamos para a live.